Uma campeada diferente aí, hoje eu trouxe aqui o Tico Tico Rei, mais conhecido também como Maria Fita, Cravina, Abre e Fecha, Cabeça Fita, em várias regiões aí. Essa Maria Fita está lá em casa, hoje vai fazer três dias, ela chegou lá em casa mais ou menos na parte da manhã, vai passar a parte da tarde um dia e hoje está no terceiro dia. Não está completamente 100%, logo também ela veio de longe, veio de muito longe, mas ela está aqui. É só uma dica que eu vou passar para vocês, quando vocês estão refogando a Maria Fita, que vocês sabem que a Maria Fita, elas são bastante agressivas, mas está no verão, olha só o que tem. Como está no verão, elas tendem a ser menos agressivas, anda e bando, fica aquele bando ali, junta as do ano, as novatas que nasceram esse ano. E eu já comprei ela para testar no mato, porque eu não sei se ela é boa não, o dono disse que ela era muito boa, mas eu também, foi só de palavra, foi pelo celular. Eu comprei ela pelo celular, uma Maria Fita muito fogosa, chegou lá em casa, fria ela não está, estou vendo que ela é muito fria, ela não está. Está topada aqui as outras, mas eu acho que já tem uma Maria Fita fogosa aqui, tem umas batendo fogo. E agora eu vou botar ela para ver as outras, ver como é que ela vai reagir. Já está mais ou menos uns 15 minutos aqui encapada. Já tem bem quatro lá tudo, e tem outra. Vamos lá, vamos ver o que é que ela vai dar aí. Voltando aqui rapaziada, desencapei a minha, meia capa. Fogosa demais, o diferencial dela é essa asinha branca aí, que é uma asinha branca, vocês vão pegar aí. Mas fogosa demais, a solta. Casal aqui ó, Maria Fita é cruel, o passarinho cruel é o tal da Maria Fita. A minha está aqui, fogosa não, está mostrando. Dá para pegar. Como é que está? Cara, fogosa. Está passando aqui, ela cortando fogo. Aqui já vi que eu não vou ter trabalho com ela não, por isso que é bom comprar passarinho conhecido. Esse cara já tinha apanhado duas Maria Fita de Leitá, que eu acho que foi em 2018, 2019, por aí. Aí ele, eu nem ia comprar mais Maria Fita, mas ele disse, homem, eu disse, pega essa oportunidade que a bicha é boa. Se eu perder, eu deixar essa oportunidade passar, eu comprei e não puxa. Eu acho que eu não me arrependi não, a bicha é mimosa demais, mimosa. O diferencial dela é essa asinha branca, topado. Essa está mimosa de verdade. Não está no inverno, nem aí solta, está batendo em cima. Pastor aqui, pastorana minha, porque tem um casal aqui, velho. Passa cortando, só falta barro aí minha. Aí, como eu trouxe a minha hoje só para dar uma levantada na ordem dela, não pretendo nem deixar brigar, porque Maria Fita, cara, ô bicho cruel, viu? Pensa num passarinho cruel. Acaba está atrás de um passarinho com fibra. Adquira uma Maria Fita, você vê o que é passarinho de fibra. Se você está aí com sua Maria Fita aí parada aí, está querendo levantar ela, foguear no mato, após muda, a dica é essa daqui, ó. Você leva ela, deixa ela na capa, deixa ela ficar escutando as soltas, porque graças a Deus aí na região do Brasil, pelo menos aqui andando no morro do Rio Grande do Norte, você encontra em Bandos, até mesmo perto da cidade. Daqui eu estou num localzinho aqui perto da cidade, alguns quilômetros aí perto da cidade, uns dois a três quilômetros perto da cidade. Então, você leva ela na capa, quando ela começar a fazer esse barulhinho aí, a bater fogo, a ficar coixando, que nós chamamos coixando, não sei como é que chama na região de vocês, vai começar a fazer aquele barulhinho que parece um cantarzinho, até fica engraçado aí, né? É, aí você já pode já desencapar ela para ver o que vai acontecer, que foi no caso aqui, está fogosa, a outra aqui está, está passando aqui, direto, costurando. E ela aqui chama a outra para brigar, o bicho é valente mesmo. Mas não vou deixar não, hoje não, tem um, tem um, ali tem uma casa abandonada, se fosse um galpão, alguma coisa, eu vou levar ela e botar na parede lá, que é para as outras não, não vir atrás, não vir bater, né? Voltando aqui, testada e aprovada. Muita ordem, não cantou ainda, ela não cantou ainda, mas, fogosa demais, não brigou também porque eu não deixei, vou deixar ela brigar, é, dar uma, dar um zingoldozinho nela aí, da terceira vez que eu vim com ela aqui, eu vou, vou deixar ela dar uma brigadazinha. Agora as maria fitas já estão fogosas, muito fogosas mesmo, é solta. Pois eu estou falando aqui, está, a mesma já chegou já, está ela com o lado. Então, até a próxima aí, campeada aí de, maria fitas.